E aí, galera, beleza? Mano, eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite, rapaziada, é o seguinte, mano, daqui 22 segundos a hoje a gente hoje vai estar atualizando, pode pá? Então, bora ver o que vai estar vindo aqui hoje, beleza? Mas antes, não esqueça de deixar aquele seu like, é um brobo de qualidade que ajuda demais, também se puder se inscrever no canal, tamo junto, seja bem-vindo, tá? Você que se inscreveu agora, compartilhe o vídeo, se você puder usar o código Davi, pena hoje a gente vai estar me ajudando demais, porque, galera, meu canal aí, né, não é tão grande, então, pra sacar o dinheiro do código de apoiador é difícil, tá, mano? Então, eu sempre tô tentando vocês verem com tudo pra vocês todos os dias, então, quem puder, vai estar me ajudando demais, mas agora, mano, vamos ver aqui o palco da Among Us, não, Among Us, né, que veio aqui, que chegou, SUS! Bom, vamos ver, ó, vocês ficam os rebantes, e, bom, vemos aqui a mochila da Tripolante, ó, que é esse carinha aqui, ó, meu Deus, quanto estilo? Ó, tem estilo vermelho, o azul, o verde, o rosa, o aranja, o preto, o branco, o amarelo, tem praticamente todas as cores, né, o marrom e o roxo, beleza? E temos no gesto dança de distração, tá? E, mano, ó, o acessório para a Tripolante reage quando você se move ou cai no chão, hum, da hora! Bom, esse item, algumas pessoas já tinham, tá, galera? Porque ele, basicamente, dava pra conseguir, ó, acho, se você instalasse o jogo Among Us, algo assim, tá? Mas se você não tem ele, acho que vale a pena sim comprar, ainda mais se você é fã do jogo. Eu confesso que eu nunca joguei, tá, no Fortnite, né, aquele modo que é parecido, mas eu nunca joguei assim o Among Us mesmo, tá, mano? Mas, eu acho da hora, tá, mano, acho que vale a pena sim, ainda mais pra você que é fã, se for comprar código da Vip, beleza? Agora, temos aqui a famosa Aura, caçadora de tesouros, que voltou pra loja com o Portrait of the Bucks do seu estilo padrão, o caçadora invernal e o elegante, tá? Ela tem três estilos e é uma esquema da hora, compensa demais. O caçador de tesouros voltou para o Portrait of the Bucks do estilo padrão e o caçador invernal. Prefiro a caçadora, mas o caçador também não é ruim, tá, ele é bem da hora. É, também é de 200 V-Bucks, né, o olho de diamante, uma piscaritinha legal, tá, porque é de 200 V-Bucks. Caixinha dourada, 200 V-Bucks, mais ou menos, até que é da hora. E a corrente de ouro, eu não gostei muito não, tá, mano? Tá 200 V-Bucks. A corde forte voltou, mano, estima o padrão e o rebelde e a mochila seis cordas, tá? Cara, a mochila tem estima o padrão rebelde também. Cara, é uma skin muito legal, problema que ela é muito cara, mas mesmo assim, mano, como eu acho muito da hora, acho que vale a pena sim, 200 V-Bucks. A mochila noturna voltou, cara, por 200 V-Bucks, cara, que skin top, bem detalhada assim, né, por 200 V-Bucks, acho que vale a pena, guys. É, se o dental, banho de vento, tá, 500 V-Bucks, voltou. Eu também achava que essa dança era aquela dança rara do fósforo, quem interessa já pensou, na loja, não é da hora o banho de vento. Sei lá, dá pra ver esse gesto, vale a pena? Sei lá. 200 V-Bucks não é da hora. O Ui, vou ter 200 V-Bucks, melhor. Auuu! E o pedra, papel, tesoura. 200 V-Bucks, muito legal também. E temos aqui agora as skins dos heróis, cara. Temos aqui a trovoada, né, mano? É, dá pra, vocês sabem, né, mano? Dá pra fazer várias personalizações, né, com essas skins. Não vou conseguir mostrar todas, obviamente, né, mano? Mas você pode escolher que cor, acho que vocês já estão ligados como funciona o esquema aqui, né, mano, dessas skins. É, bom, temos aqui o emoticon e o gesto, né? Sinalizador do herói, ó. Criança própria, né? Diversos componentes personalizáveis. No observação, esse traje está desabilitado em listas de partidas competitivas no momento. Sério? Não tá liberado no competitivo? Acho que liberaram de novo, rapaziada. Não sei, mano. Mas aí que eu não compro mesmo, mano, se não tivesse liberado. A dançada do dinamo, o pau, o sinalizador de herói. Agora temos aqui a investigadora, o corrosivo, né, que é o emoticon dela e o sinalizador de herói aqui. A polaridade, né, mano? Que é muito da hora. O emoticon dela aqui é uma teia e, não, o gesto sinalizador de herói, que é igual de todos, tá? E a reação, tá, mano? Essa é a minha reação de ver a reação na loja de novo. Vamos ver, mano. Ó, o emoticon, o pesadelo e o gesto sinalizador de herói. Essa reação também é bem top. E agora tem as masculinas, tá, agora? Temos o poderoso voltagem, tá, mano? E o ciclo de vermelho, que é o emoticon e o gesto sinalizador de herói, pá, né? O caçador. Ah, Davi, por que você não comprou a feminina, que era mais modinha? Ah, rapaziada, na época eu quis comprar esse aqui, tá, mano? Mas acho que hoje eu compraria outra, tá? Mas não me julga aí. Eu preferia isso na época, tá? Porque a maioria compra essas aqui, tá ligado? Mas, tipo, eu quis comprar essa porque eu realmente preferia na época. Eu não quis comprar essa pra fazer modinha. Não que quem compra faz modinha, tá, mano? Mas, tipo, eu só quis comprar essa porque, sei lá, mas eu achei mais da hora, tá? Mas essas aqui também são legais. Mas eu preferia comprar masculina na época dos heróis. Porém, hoje eu compraria feminina, eu acho. Mas, enfim, na época eu não fui pela cabeça, tipo, de propôs. Eu só quis comprar essa. Não que você vai pela cabeça de propôs, se você comprou essa, tá? Mas tem gente que vai, né? Compra só porque a propôs usou mesmo. Mas eu não acho da hora fazer assim, não. É o decolagem, o emoticon sub... Sub... Subatômico, aí eu consegui falar. Selecedor de herói, o repressônico, o cão, cão no osso. Esse espelho é muito da hora, emoticon, na verdade. É viajante valoroso, pau, super patinho. E esse é o levador de herói. E é isso, tá, galera? Cara, devem ser uns quis, vale a pena? Galera, eu acho que vale, mas acho que não vale a pena comprar muita delas, tá? Eu acho que no máximo é duas, mas que isso não. Então se você já tem umas duas, eu acho que não vale a pena mais. Das femininas, cara, o que mais acho da hora, sim, é a polaridade e a reação. E das masculinas, o caçador e o hipersônico e o poderoso vultagem, tá, galera? E agora temos aqui o pacotão de equipamentos do herói de 400, 1400 emotes, né? Seus 400 já fiz, não. Temos aqui, ó, o posto fantasma agora, tá? Deixo o âmina cósmica, o fogo valente e o aura do herói, tá? Você pode escolher a cor, pá, bem da hora. A mochila, a capa personalizada, tá? Emojizada, na verdade, desculpa. O holograma para as costas, tá, mano? Você pode escolher aqui, muito massa. O chicone azul, emoticon. Tem outro emoticon cup cake. Tá, galera? Mano, eu acho que vale a pena... Eu sei que é cup cake, tá? Mas é muito mais da hora falar cup cake, tá? Mentira. Mas, galera, acho que vale a pena sim, tá? Eu não costumo falar com esse pacote de equipamentos valia a pena, mas acho que é só tão da hora. Mas é mais pra picareta e pra uma capa, porque os emoticon não ligo muito não, tá? Mas, enfim, tem eles separadamente aqui, tá? E, cara, literalmente, mano, muito a gente vai ver bando, tá ligado? A picareta. Então, se você quer comprar picareta, mano, compra aí logo... Poucação de equipamentos, se você tiver ver bando, tá? O Homem-Aranha Zero continua na loja, tá, galera? Que chegou ontem, né? E as skins do Donato também continuam, tá, galera? Essa loja de hoje aqui, pode pá... Cara, eu vou dar... Nota 10, porque tá da hora. As itens do Amanguil, as skins do Zé voltaram. Tem umas skins legais, tipo a luzes no turno, a corda forte. A corda forte, é isso, né? Enfim, a animação de skin legal, então, é isso, mano. Dá pra fazer isso pra essa lojazinha. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha e comenta, mano. Você ficou tcham nessa loja, rapaziada? É isso, mano. Quando eu gravar o vídeo, eu já vou estar me ajudando demais. Tamo junto, vó, falou e é nóis! Tá, rapaziada? Tá, rapaziada? Tchau...